Ó, sempre as pessoas ficam me perguntando como fazer o caseado em cima dos crochês. Eu sempre faço com duas correntinhas e vou andando por cima do meu crochê. Dessa vez, eu vou explicar diferente. Aí, embaixo tem aí os crochês que eu vou caseando por cima com correntinha. Agora, eu vou fazer aqui diferente. Vai ser tipo correntinha, só que a linha vai correr por baixo do dado, por baixo do meu crochê, olha só. Eu vou colocar a linha assim, ó, por baixo, olha só, ó, por baixo do meu crochê, olha só, por baixo. Aí, eu puxo lá a linha, ó. Eu vou amarrar, pode amarrar, pode dar uma amarrada lá, normal, pode amarrar. Aí, ó, daí é assim, ó, a linha vai tá no meu dedo por baixo, olha só, por baixo, andando no meu dedo. E eu vou andar com ela aqui por cima também, ó, com a minha agulha. Como se eu tivesse fazendo uma correntinha, olha só. Mas, só que a linha tá por baixo, e eu tô fazendo a correntinha aqui por cima, assim. Aí, vai trabalhando assim. Ele é um pouquinhozinho mais demorado, só que ele fica muito bonito também, olha só. Aí, não precisa deixar muito apertadinho. Quem quiser deixar apertadinho, pode deixar, mas não é necessário deixar muito apertadinho, olha só. Eu vou fazendo assim, ó, como se eu tivesse fazendo uma correntinha pra começar um crochê. Só que a minha linha tá por baixo, e eu tô trabalhando com ela aqui por cima, olha só. Aqui tá o fiozinho, né, que o fiozinho vai ficar ali, depois a gente vai passar ele lá, né, ele vai tá lá por baixo. Pra gente amarrar quando chegar no final. Então, assim, ó, eu vou trabalhando, pego assim, ó, mais ou menos no meio, da onde eu fiz os crochêzinhos. E vou bordando assim, ó. Vou virando. E vou bordando. Não é assim lerdo, não, tá? É mais rápido, é porque eu quero mostrar, ó. Quero mostrar certinho, ou pelo menos tentar mostrar certo, né, olha só. Aí, vai virando assim, a gente vai virando o trabalho, e a linha tá sempre lá por baixo. É que aqui, né, pra eu virar, e você está vendo aí direitinho... Fica meio complicado, mas nós vamos tentar, vai dar certo. Pode tentar aí, não tiver dando certo, para o vídeo, volta de novo no começo. É só a gente ficar tentando fazer que dá tudo certo, olha só. Não é complicado, olha só. Tá dando pra ver? Vou puxar um pouquinho mais a câmera, pra ver se vocês vêm melhor. Mais de pertinho, olha só. Aí, a gente só vai virando assim, ó. Como a gente vai tá fazendo aquelas de dois correntinhas também, a gente tem que ficar virando, né, o nosso trabalho. Aqui não tem nada de diferente, tem que virar também. Tem que ir sempre virando, olha só. Opa, acho que eu saí um pouquinho fora. Tem que ir sempre tá assim, ó. Vai andando, olha só. E vai virando. Olha só. Opa. Tem hora que a gente também dá um zerrinho. Olha só. Tá vendo? É bem legal também, em vez de tá a gente fazendo como eu faço, né, aquelas duas correntinhas e vou andando. É só ir fazendo assim, ó, de correntinha mais por cima, assim, também. E umas correntinhas diferentes, assim. Aí, eu vou fazer aqui os meus caseados na flor. E a gente faz do mesmo jeito, ó. Vou sempre... É um pouquinho de baguncinha que a gente vai virando, assim, ó, o nosso trabalho. Aí, do mesmo jeito, eu vou casear, fazer a base da parte do verde também. Tá vendo só? Tá dando pra vocês verem aí? Eu saio um pouquinho fora pra lá, um pouquinho fora pra cá. Ó, daí vai virando o trabalho. Aí, eu dou uma soltadinha aqui e pego a linha lá de baixo de novo. Continua a linha lá de baixo do meu dedo. E assim, eu vou andando, eu vou virando. E assim, eu vou andando, eu vou virando. Assim, é bom que não fica grosseiro por cima, sabe? Fica menos grosseiro. Com as duas correntinhas que eu tô sempre fazendo, ele fica um pouquinho mais grosseiro. Opa! Às vezes, a gente acaba dando uma atrapalhadinha por baixo, porque se atrapalha de verdade. E não adianta ficar, né, fazendo uma coisa e dizer que não, que não erra. Erra, sim. Por debaixo, às vezes, a gente puxa a linha e dá errado. A gente arruma de novo, não pode desistir, vai arrumando e vai fazendo. Não pode desistir. Porque muitas meninas aí, elas já postam um vídeo assim, nossa, mas numa simplicidade que... Ah, eu fico assistindo assim, numa simplicidade, mas não é totalmente verdade. É porque corta o vídeo e faz o vídeo ficar arrumadinho. Só ponha o que elas só colocam no vídeo, o que elas querem, né, pra ficar bem ajeitadinho o vídeo. Eu já não. Eu quero que as pessoas veem que é simples de fazer o crochê, mas também tem hora que tem as suas complicações. E assim vai ficando o nosso trabalho. E assim ficou a nossa base da nossa florzinha, né? Agora, é só fazer uma florzinha pra prender aqui, ó, pra ficar bem legalzinho. E agora, vamos pra parte do verde agora. Do mesmo jeito, olha só. Eu amarrei a minha linha verde aqui, olha só. É um verde mesclado meio clarinho, não sei se vocês vão conseguir ver aí direito. Aí, eu vou trabalhando do mesmo jeito, que daí eu vou fazer essa base aqui, ó. Essa base aqui, que é a base da folhinha, né? Que é o galhinho com a folhinha. Então, eu vou trabalhar do mesmo jeito, ó. Minha linha por debaixo do meu dedo. Pera aí um minuto. Olha só. A minha linha aqui, ó, por debaixo do meu dedo. E eu vou fazendo a mesma coisa assim, ó. Eu vou andando no galhinho aqui. Vou fazendo do mesmo jeito que eu fiz. Do mesmo jeito que eu fiz na florzinha. Eu vou fazendo aqui na folhinha. Vou fazendo aqui, ó, no galhinho. Vou virando o meu galhinho. Aí, dá uma viradinha, né? E eu sempre tiro a mão. Olha lá, a minha linha tá andando ali por trás. Olha só. Aí, ela vai ficar aqui, ó, sempre no meu dedo. Dou uma viradinha. E mãos à obra aqui, ó. Fazer uma escaseada. Às vezes, eu coloquei a mão ali um pouquinho na frente. Olha só. E a gente vai virando o nosso trabalho. Aqui é o galhinho e aqui é a folhinha. A gente vai virando assim, ó. Tomara que tá dando pra vocês verem aí. Tomara que dê pra vocês verem. Mas, é a mesma coisinha que eu estava fazendo na florzinha. Vai ser aqui no galhinho com a folhinha. Já mostro a folhinha pra vocês verem. Contornada aqui. E, às vezes, a gente vai dando umas viradinhas assim, ó. Mas, o mais principal é vocês saberem como é que foi feito o caseado. Aí, vocês façam de vocês aí, que vai ficar muito legal. Deixa eu casear o meu aqui um pouco, adiantar um pouco aqui, que eu já mostro pra vocês. Como é que tá ficando. E assim, vocês se animam em fazer o de vocês aí. Olha só, às vezes, dá umas empacadas. Mas, não podemos desistir. Vai virando o trabalhinho e vai fazendo. É bem legal de fazer. Parece que a gente tá fazendo caseadinho. Parece que a gente tá fazendo umas correntinhas. Vamos falar assim que é mais certo. A gente tá fazendo umas correntinhas. Só que daí, ela tá ficando por cima, né? Do crochê assim. E vai ficando bem legal. Olha só, eu viro pra lá, viro pra cá, o trabalho. Não sei se vocês estão enxergando direito aí. Mas, tomara que sim. Então, vou continuar aqui fazendo o meu aqui. E vocês façam de vocês aí. É bem legal. Olha só, como é que tá ficando. Olha só, ficou. Essa foi uma folhinha. Olha só, como é que ficou. Eu dei uma boa adiantada aqui. Olha só, como é que ficou. Dei uma adiantada pra mostrar pra vocês. Olha só. Olha só. Espero que vocês gostem. Que vocês façam de vocês aí. Compartilha o vídeo aí pra mais pessoas. Pessoas aprenderem a fazer. Assim, alcança mais pessoa. Mais pessoa aprenda a fazer. E eu vou ficando por aqui. Esse daqui é só um pedaço de um bico. Que já tava aqui pronto. Aí, eu vou prender ele ali num tecido. Vai ser, ele vai ficar no meio do tecido só. Mas, depois, eu quero ver se eu vou fazer o... Eu quero ver se eu vou gravar um pedaço desse crochê aqui pra vocês aí também. Pra vocês fazerem de vocês, tá bom? Então, no mais, é só. Abraços a todos. Tomara que eu tenha ajudado um pouquinho, tá? Abraço. Então, vamos lá.